Aí é da hora mesmo. Ixi, vai, como é quebrar a Havaiana? E aí, Bahia, tá entrando na casa dos outros? Tá fazendo o que? Catando pipa. Dá linha pro cara, parça. Aí, o mundo da volta, sabe o que ele vai ganhar agora? Não, já era, pega não, Bahia. Adivinha o que você vai ganhar agora, Bahia. Eu vou ganhar minha carretilha. Carretilha, uma linha lisa, uma linha de Naila e uma linha chilena. Boa pra nós, família. O bagulho tá louco, hein, mano? Boa pra nós. Bom dia, pra geral, boa tarde. É o seguinte, mano. Ontem, quem acompanhou aí, viu que a gente foi na loja de pipa e o Bahia Ninho ganhou um kit completo, tá ligado? Com carretilha, pipa, linha chilena, linha lisa, Nailo. Opção pra ele escolher vai ter, tá ligado? Fui com o gordão. Tá bonito hoje, hein, pai? Visão na câmera, você tá muito lindo. Pipinha aqui no chão, acabei de chegar do CFC, ó. E é o seguinte, mano. Cadê os pipa que você ganhou? Só sobrou esses dois? É. E os outros, rasgou tudo? Não. Não, mostra esse pipão aí, mano. Ó o pipão, já tá rasgado. Mostra o peixão. Rasgou por causa... Deixa eu ver o peixão. Rasgado também dos lados. Ó. Rasgado. Tem que ter mais cuidado com o bagulho e o Bahia Ninho. Como é que você tá? Já almoçou? Já. Já comeu alguma coisa mesmo? Já. Tomou banho? Já. Tomou nada que você tá com a roupa de onde, parça? Você acha que ele tomou banho, gordão? Ele tá com a roupa mesmo. Aí, rapaziada. Ó, bastante gente comentou sobre o irmão do Bahia Ninho. Como é seu nome? Iago Ferreira Vinicius. E Iago Ferreira Vinicius, já comeu? Não? Tá com fome? Cadê o chinelo, parça? Eu tô com chinelo. Ele anda com o descalço. Ele é de descalço, é igual o Bahia Ninho. Não, ele tem chinelo, só que ele não quer andar com sapato errado. Aqui é da hora andar com sapato errado. Já vi andar com chinelo errado, agora com sapato errado. Você já viu, Bahia Ninho, com sapato errado? Com sapato errado é foda. Não, não é pra você falar pro gordão levar ali na casa dele, burro. Mano, é o seguinte, ó. Na frente ou na frente? Tava me pirando com qual linha, pai? Linha de quem? Cadê ele? Cadê o Joãozinho? Vou pegar a linha lá pra você, demorou? Demorou. Então é o seguinte. Quantos likes tem que ter esse vídeo aqui, parça? 50 mil. 50 mil é muito like. 5kzinhos de like? É. 5k de like, rapaziada, ó. Vou fazer uma proposta aqui, Bahia Ninho. Se deixarem 5k de like... Qual é o próximo lugar que você quer ir? O que é o seu sonho? Parque. Parque de diversão? É. Ó, rapaziada, ó. Se esse vídeo bater 5k de like, vai depender de vocês, hein, mano. 5kzinhos de like, o Bahia Ninho vai no parque de diversão mais top que tem aqui, mano. Tem bastante parque que é com piscina. Você gosta de piscina, Bahia Ninho? Eu gosto. Mas você gosta mais de parque tipo de brinquedo ou de piscina? De brinquedo ou de piscina. Os dois? Então você vai poder escolher. Rapaziada, aqui onde eu moro tem dois parques muito top, mano. Ou seja, tem um parque de piscina que é bem gigante, muito top lá. E tem um que é parque de diversões que tem bastante brinquedo. Se esse vídeo bater 5 mil likes, eu levo ele em algum desses parques. Demorou, Bahia Ninho. Então, ó, 5kzinhos de like é a meta. Bater 5k de like, vai no parque top. Eu falei pro Bahia Ninho, Bahia Ninho, só entra puxando. O cara que o Bahia Ninho puxou, mano. Eu falei, Bahia Ninho. Só passei. Ixi, Cota. Chega aí, chega aí, chega aí. Vocês vão pra onde, mano? Não sei. Só passei na piscina, não andar de baixa, daí de quente. Ó os caras, todo arrumado. Perto botou um tênis. Vai pra onde, Betis? Você disse que ia levar nós. Pra onde? Pra onde é? Ó o moleque, você arrumou todo o guardão. Vai pra onde, Betis? Você disse que ia levar nós. Na onde? Na sua bateria. Ó, rapaziada, ó. Próximo vídeo que não acompanhou, acompanha. Ei, Toto, eu vi. Ai! Aê! Na sua bateria, o Rogério se arrumou todo. Ai, esse moleque é mal gritaria, mano. Esse pessoal grita, só. Tá bom, Pipa. Ó o Pipa, já tá todo rasgado. Ó o Pipa, já rasgou tudo já, o Pipa, que ele ganhou. E tá acabando todos os feixões. Já rasgou todos os feixões. Ó o Jãozinho, todo arrumado. Vai pra nós, Jãozinho. Suave? Olha os moleques. Rapaziada, tá todo mundo falando agora boa pra nós, mano. Até vocês aí, eu percebi que no direct ficou boa pra nós, boa pra nós, Arana. Aê, gordão, os moleques. Boa pra nós. Os moleques me veem na rua. Boa pra nós, Arana. O cara chato, hein. Esse aqui me liga, você fala o quê, parça? Hã? Boa pra nós. Ó, rapaziada, o Petit me liga e fala boa pra nós. Às vezes eu falo, bom dia pra nós. É. É isso, mano, ó. Vamos, vamos. Ó, é o seguinte, vou trazer o senhor Carrechilha, a sua linha. Tá sabi, ó. Sua Nailo. Demorou? Você vai enrolar, beleza? Sim. Então bate aí. Você gostou do kit? Eu gostei. Então já era, mano. Regulou um peixinho pra... Rapaziada, vocês gostaram do kit que eu... Eu tava comendo quatro geladinhos, não me deu um. Tô meio regulo mesmo. Regulo mesmo. Aí, tá regulando, Jãozinho? É o meu? Quatro geladinhos de uma vez, não deu com o banhinho. Deu muito. Aí é o Sado. O que é geladinho? Não, tá bom, não, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove crianças, mano. Vou pensar aqui na loja pra fazer com ele. Não, 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 não. É o seguinte, então. O Baianinho vai enrolar a linha dele agora, que ele ganhou. Vocês vão acompanhar. Então, mano, espero que vocês gostem da risinha que vai ser. Deixa muito like aí. Ó, o Baianinho... Ó, rapaziada, o Baianinho ganhou uma linha lisa e uma de Nailo, tá ligado? Eu vou testar ele nesse vídeo, se ele for humilde, mano. Eu vou dar uma flechinha e uma veloce pra ele. Se ele for humilde, firmeza, eu vou testar ele, né, Gordão? Vamos ver se ele vai ser humilde e vai dar uma linha por mão dele. Você acha que ele vai dar? O Baianinho? É, o Baianinho. Dá? Se o Baianinho for humilde, eu vou dar uma flechinha e uma veloce pra ele. Vamos lá, Pet, buscar? Então é isso, já deixa muito like aí, espero que vocês gostem do vídeo. Rapaziada, desculpa, mano, eu não tava conseguindo postar oito vídeos por dia pra vocês, mas hoje, como terminou meu CFC, vou voltar a 100 por hora com vocês, demorou? Então acompanha aí que vai vir bastante vídeo mil graus pra vocês, firmeza? É, vou lá pegar agora a linha do Baianinho, vou voltar a 100 por hora, oito vídeos por dia, quem gostava de acompanhar bastante conteúdo, já vou voltar a 100 por hora. Aquele da linha do Júnior, aquele que ele fechou ali, ó. É da Eliette, hein, pode cortar o Baianinho. Vai, eu estupando o outro. Eu caí. É da Eliette, marcha. Cheguei aqui em casa, mano, o carretilha dele tá aqui, a linha do Júnior tá aqui. Sabia que o carretilha enrola? A linha do Júnior tá aqui. E a linha do Júnior tá aqui também, ó. Ó, dá uma olhada. Ó, tá tudo aqui certinho. As fiotes ali, voltei, fô. Tô com os bagulho aqui já. Tá empinando pipa ou tá laçando com os caras já? Não. Nem tem pipa no alto mais, ó. Os caras estão chocando. Parou a quebrada, mano, ó. Parei de empinar pipa, parece que os caras pararam, João. Quando eu ia lá pra aquela rua da minha avó fazia uma festa lá. Agora eu não vou, os moleques lá, ó. Tudo xuxo. Né? Esse dia tá xuxo, a quebrada, né? Aquele dia que nós tava todo mundo na igreja foi festa, né? Nossa, lota de pipa. Aí, Baianinho, é o seguinte, mano. Tô aqui com as suas coisas. Falei pra ele deixar lá em casa pra gente enrolar depois, rapaziada. Ó, só a carretilha como prometido. É... Linha chileninha. Pode finalizar, né? Essa daqui é um pouquinho mais fraca, mas ela é boa. Puxa, daí é de puxa. É de puxa? É de puxa. De puxa. E a Arana, dá uma linha aí. A linha lisa, rapaz, enrolar na sua carretilha. Vapó, nós. Deixa eu ver quantas jardas tem aí, parça. Quase, senhor. Mil jardas, tão vendo? E a Arana, dá essa freio. Mil jardas de uma linha de nylon, mano, ó. Puxa, dá um pouquinho dela. Já enrolando bastante linha. Mostra aí a carretilha, velho. Deixa eu ver. Presta aí. Ah, tampou todos os espaços dela. O importante é isso. Então tem bastante, né, João? A linha é minha. Quando ocupa todos os espaços aqui, tem bastante, né? Já vai enrolar um teco. Já era. Pode enrolar o resto, vamos terminar logo ela. Sabe aí, vai. Tira a mão. Vai, vai, vai. Tira a mão. Calma aí, que eu vou dar um pão pra ele. Vai, não dá pra fazer em balta, não, vendei. Muito real. Ó o outro, parece um Zói. Ó o Zói, ó o Zói, ó o Zói, ó o Zói. Vira pro Zói, vindo. Vira pro Zói. Viu? Parece um cabelão dele, ó. O Zói, tá me chamando. Vai lá. Calma aí, meu Zói. Cabeludão, calma aí. Pode, já foi. Vou me enrolar, vou me enrolar. Olha aí. Espera aí, parça. O molequinho ali, o baiano. Vai que a mãe dele tá chamando só ele. Manda ele esperar aí, calma aí. Não, não, não. Eu tô com pressa. Eu tô com pressa e pulou no caramba. Tá acabando a linha, hein, moleque. Tá nada. Tá acabando, parça. Será que tá acabando, Josi, já? Eu quero um teco já. Já quero um teco do baiano. Esse aqui não vai ganhar porque ele fala palavrão. Deixa eu ver os dentes. Dá um sorriso. Você vai começar a escovar os dentes? Vou. Só vou te dar uma linha quando você começar a escovar os dentes. E parar de falar palavrão. Você escoveu os dentes? Deixa eu ver. Aí é da hora mesmo. Hoje eu escovei. Hoje eu escovei mesmo. Rapaziada, eu tô da hora de olhar pro pão. Tá com fome, parça? Comeu o que hoje? Comeu o que hoje? Vamos embora. É, Menal, comeu o que hoje? Feijão e arroz. Feijão e arroz? Só? E você, Baiano, comeu o que? Feijão e arroz. Só feijão e arroz? E mistura. Não tinha, não? Não. Tá com a banalinha ali, família. Tá com a banalinha. Tá com a banalinha. Tá com a banalinha. Tá com a banalinha. Tá de limpo aí na carne de feijama. Não é pra vender, não, Baiano. Tem que dividir, Baiano, as coisas, parça. Esse aí ganha um monte de coisa. Você vai lá. Você não dividir, não? Não, gente. Tem que fazer... Vem mais pra perto, Baiano. Só pegar de uma poupa. Ó, um nó de fábrica. Já era, não quebra não. É eu com isso, com ele e com ele. Dois nó já. Vê o nó de fábrica? Olha a linha, estourou o lag. Um, dois. Um lá atrás e o outro. Você? Vai escola, parça. Não, ainda não. Você vai duas horas, né? Marcha, bora tem que enrolar essa linha toda. Mil jardins de linha. O ônibus já foi embora, tá, João? O ônibus foi embora? O ônibus do Piacentini. Você vai pra... O João é do Macedo, né, João? Eu não. Você vai passar aqui agora? Você é do Piacentini? Sim. E já passou o seu horário? Não, tá aí, ó. Já sim. Não, tá aí. Calma, vê que hora aí. 1h15. Vê pra ir, João. Só vou voltar aí. Tá certo a hora? 1h15, eu vou pra escola. Eu me arrumo 1h30 e desço pro ponto 12h18. Ah, então dá tempo suave. Dá pouco suave. Banhinho, não é pra cá, viajar. Não é por coisa, é velho, velho. É, banhinho? Não, já acabou. Não, já acabou. Eu fiz duas ideias. Não, não nada. Ela parece que é diferente de mamilha. Ela parece que é mais larga pra cá. É, né? Tá acabando ali, minha família. Tá acabando, hein, rapaziada, ali? Já tá terminando a linha lisa. Só um pinguinho. Vamos terminar aqui, a gente vai enrolar a chilena, já. Vamos pra escola, hein? O Jesus que tá ajudando a enrolar aqui, ó. Que coisa! Ó, dá um pedaço aí. Ó o que eu fiz com o cachorro do cara, ó. Os caras estão lá, saindo lá embaixo. Vai também rabelando pra caramba. Aí, família, vai acabar a linha tem que ir sim. Vixe, tem que ir sim. Tem que ir sim, eu vou empinar. Hã? Tem que ir, eu vou empinar. Me empinou ainda, pai? Não. Não, sim hoje. Meu, acabei de chegar nesse ponto. Duas vezes. Duas vezes? Só. Aí, dá março de mim, já. Dá um pedaço aí. Dá um pedaço aí. Dá um pedaço aí. Dá um pedaço aí. É isso. Solta aí, menor. Solta aí, solta aí, parça. Solta aí. Aí, já era. Cadê? Amarra a chilena. Tá com o João, a chilena. Não, a chilena tá comigo, não. A chilena você pegou. Aqui, ó. Tá comigo. Aqui, ó. Tá pegando. Aí, ó. Vamos enrolar a chilena agora, família. Olha a da chilena. Chileninha, né? Pinaliza, não dá. Falta a chilena, família. Vambora. Sem jardas de chilena. E a boca que não chama de amor. Pete, você tá enrolando. Gostou, Bairro? Gostou, Bairro? Gostou, Bairro. Eu gostei. Quer de novo? Eu quero. E você, Menor? Bairro, vai vender o bagulho. Você vai vender a carretilha? Não. Certeza? Certeza. Se você vender, eu não vou te dar mais linha, hein, mano? Nem mais pipa. Bairro da primeira vez vendeu a carretilha, mano. Por quanto você vendeu o Bairro? Vinte e quatro. Você fez o quê com o dinheiro? Fez o meu, mãe. Deu pra sua mãe? Pra quê? Comprar comida. Comprar comida pra dentro de casa? Hum. Mano, é pra você vender essa não, hein, meu mano? Se o Bairro for no vídeo alguma coisa, depois fora do vídeo outra coisa... Amarra a ilha. Aí, acabou, família. Tá pronto. E ali a dinheiro? Cadê a Nardo? Tá com vocês, né? Ó, como o Baiano já tem linha lisa e chilena, eu vou dar pra você do mesmo jeito, Aninha. Só que se você quiser... Eu vou dar pra alguém. Você vai dar pra alguém? Pra quem? Eu quero ver, então. Vai dar pra quem? Ei, Baiano. É teste, família. Isso aqui, pra ver se ele der pra alguém. Eu vou dar as flechinhas pra ele. Só pra você. Pro seu irmão? Nossa, o irmão do Baiano estourou. Ganhou logo a linha. Deixa eu ver, moleque. Ganhou uma linha? Ó, vou te sinal. Pra você soltar ela. Dá um pouquinho nessa aí. Aí, moleque. Ah, já enganou. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Sem bagunça. Dá as flechinhas. Dá as duas flechinhas aí. Dá as duas. Dá mais. Ah, o Baiano. Isso foi um vídeo teste. Se você desse a Nardo pra alguém, não ficasse pra você, você ia ganhar das flechinhas. Então, só as duas flechinhas. Eita. Gostou? Gostei. Então já era. É isso, família? É que eu mando a rabiola lá de eu colocar meu pipa. Tá bom. Ganhou a carretilha, a linha. Agora eu quero que venha aqui só o irmão do Baianinho e o Baianinho. Olha aí. Rapaziada. Os moleque ganhou que ele estava aqui, a linha dele, tá ligado? Irmão dele também ganhou linha. Hã? Da rabiola. Os dois ganhou linha. O Baianinho fortaleceu o irmão dele, assim como ele foi fortalecido, ganhou a carretilha também linha. Deixa muito like pros moleque, rapaziada. Pelo que eu vi, eles ficam olhando o pão do Joãozinho. Ficam olhando o pão dele. Tá ligado? Então, mano, eu pedi pra minha mãe fazer dois pão pra dar pros moleque aqui. Hã? Será que eles vão gostar? O quê? A gente tem ganhado o pãozinho. Vamos ver então. Rapaziada, tem dois pão aqui, ó. Tá ligado? Minha mãe que fez, ó. Aí, ó. Tá com fome, parça? Tá com fome? Não, mas, ó. Quando eu te dei banana naquele dia e dei comida pra você, você comeu todo desajeitado, todo pra bagaceira, mano. Vou te explicar como que você vai comer, demorou? Tem que comer devagar, morder e mastigar e engolir, firmeza? Pode já colocar tudo na boca e sair derrubando tudo no chão, que isso aí é nojento, mano. Demorou? Se você comer direito, eu vou te dar essa linha de nylon. É, ó, ó. Para aí. Se você comer direito, você ganha linha de nylon. Firmeza? Você vai comer direito? Então, eu vou dar na sua mão. Quero ver. Pega esse aqui de baixo. Ou de baixo. Boa. Ó, baianinho, assim. Vamos com o outro. Vamos com o outro, família. Tchau, tchau. Tá vendo? É desse jeito que você tem que comer, mano. Tira o papel. Aqueles dias você comeu com papel e tudo, mano. Cadê o suco deles? Ó, o suco pra cada. Senta aí no chão. Senta aí. Come igual o baianinho. O baianinho é suave. É, ó. Viu que o baianinho tá mastigando suave? Olha lá. Agora tá comendo na barra. Assim já é bagunça já, ó. Assim já é bagunça. Entendeu como que é? É isso. Então já era. Família, eu não tô falando isso pra tirar os moleques, tá ligado? É que esses dias atrás, mano, eles tinham ganhado bagulho pra comer e o irmão dele tava comendo tudo de qualquer jeito, tipo, tá ligado? Enfiando tudo na boca, caindo no chão. E eu falei pra ele só comer de um jeito mais certo, tá ligado? Não mais certo, mas tipo, de um jeito que não fosse de qualquer jeito. Eu acho que vocês entenderam, tá ligado? Aí eu expliquei aqui pra ele, ele entendeu que não pode comer, tipo, colocando tudo na boca. Às vezes ele até faz mal pra ele que ele põe tudo na boca e se engasga, né, família? Mas ele tá comendo certo agora. Viu como é melhor comer certinho, né? Bebe o suquinho, come, morre, já bagunça. Tá da hora, bagunça? Pão? Você não tinha comida ainda não, parça? Tá louco, tem que querer se alimentar, mano. É isso, família, ó. Pãozinho pros moleque, aquele suquinho, né, Petro? Você comeu já, parça? Você comeu? Comeram, vocês dois aí? Então já era. E é isso, mano, ó. Os moleque é da hora, rapaziada. Consegue? Consiga. Os moleque ficam mais na rua, mano. Não é, né, Benio? Vocês tinham almoçado o que hoje? Feijão e arroz. Feijão e arroz? Só? Só. E você, Melati? Você comido o quê? Feijão e arroz. Ele tá comendo. Tá, feijão e arroz. Feijão e arroz? Foda. Tá pedindo, já tomei o sufo. Já vai, já? É, foi mesmo, moleque é zica. Tá ligado, mano. De pouquinho em pouquinho não foi tarefa esse moleque. Joga pra lá. Não, não joga não, não joga não. Põe no lixo, mano. É o pé. Vou ensinar pra vocês as coisas. Pra você também, ó. Você pediu pra ele jogar. Lixo é na onde? No lixo. Então pronto, mano. Não pode jogar as coisas na rua. No lixo. Lixo é no lixo, mano. Né, Benio? Gostou, moleque, do pão? Tava bom? Gostou, Benio, do pão? Já era. Tamo junto. Você viu na hora que ele, moleque, você mostrou o pão aí, assim, ó. É, então. Eu vi que ele ficou olhando muito no pão, pro pão do Joãozinho. Pera aí, José. Aí ele ficou com vontade, ó. Aí minha mãe foi lá e fez. Tava bom, Baiano? Matou um pouco a fome? Tava bom. Matou a fome, moleque? Já era. É isso? É isso, então, ó. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí no vídeo. Meta de like é 5k de like. Vamos se inscrever no canal pra gente chegar em 300kzinhos por mês. Batendo 5k de like, vou levar o Baiano no parque de diversão mais top que tem aqui da minha cidade. O parque é muito top. Vocês vão gostar também. Demorou? É isso, Baiano. 5k de like. Pede pra eles deixarem o like pra você ir no parquinho. Fala aí, paixa. Pra eles deixarem o like pra você conseguir ir no parquinho. Deixa o like pra ir no parquinho. Você tem vontade de ir, né? 5k de like e o Baiano vai pro parquinho muito top que ele vai gostar. Vou levar ele e o irmão dele, demorou? Ou só ele, porque o irmão dele é muito criança ainda. Às vezes ele não vai saber se comportar direito no trinquedo. É, então, mano. Tem tudo isso, tá ligado? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Menino Arana tá na casa. O bagulho tá sério. Segue o meu Instagram lá. 40k, vamos chegar. Quem quer ganhar um presente meu, comenta bastante na minha foto do Instagram. Que eu vou escolher alguém. Demorou? Tamo junto. Vai que você é o próximo ganhador. Vou ficando por aqui. E é nóis, família. Márcia, gostou, Jãozinho? Eu gostei desse chinelo caminho aí. Sinelinho caminho? Ah, eu tô tudo com o amor hoje. O que que cria? Nossa, a minha tá suja.